O que? O celular soltou do Twitter, tá gravando Fala aí, Santinho! Meu nome é... Então, gente, tô aqui, como vocês podem ver? Não. Nós estamos vendados, vamos fazer... Não, não, eu não posso vender, não. A gente não tá vendo que a gente tá vendado. Então, voltando, continuando, vamos fazer o... Não! Que loucura! Não, eu não quero ver Vamos fazer o fio O fio Eu vou tentar maquiar a minha estética Eu não posso tirar Então ela vai me dar as coisas Vai poder passar no rosto dela Veja, é lindo Então Deixem-me o like E se inscrevam no canal E nos sigam na rede social A gente tá aparecendo aqui pra vocês, tá bom? Siga aí, gente Então vamos lá, gente Vamos começar Eu não tô vendo nada Quanto tem aqui? Dez Vamos começar Vou maquiar ela, gente Vou tentar, né? Ela vai me dar as coisas Cadê? Estamos daqui Isso aqui, gente Foca aí, amiga Isso aqui é o quê? Isso aqui é um Negócio aí Cadê? Olha isso Eu acho que as pernas É assim Você faz alguma coisa na minha boca Eu nem com a minha gente Eu tô lá em boca É assim Já passou aí? Não Não vai Espera, você não passou não A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Deixa eu pegar Gente, eu não uso maquiagem Então Vou pegar Vou pegar Olha o meu vídeo Descrito Eu acho que é assim, gente Ela não conseguiu acertar nem o meu negócio Ela não deu Aí deve estar nova, né? Não está nova é o... é o... é o... Tá com a minha mão Saiu? Vai isso, ó Foi? Nossa, está perfeito, viu? Cadê o pincel? Cadê o blush? Não, não Aí vocês passam direito assim, gente, ó Bem direito Passam de esquerda também, tá? Fechava Equipamento O brush A base da minha cor Mas aí é blush Não, o blush É o negócio É, só eu que tô vendo Tocar na boca Ai, que maldade, cara Isso não se faz Acho que é isso, né, linda É isso aqui Não, meu nome Eu tava assim Você tá vendo aí, gente? Tá vendo direito, né? Passa Vai, faz mais, minha Muito lindo Não foi igual a outra Não, não sei Agora a outra Não, eu pesco Não, eu pesco A outra, né? O iluminador é na parte Na parte aqui Da maçã Da maçã, não Como é que é o nome? Isso aqui? É mesmo, né? Não pegou, não Vou do outro lado agora Minha barriga Ah, do peito Peraí, cadê? Cadê o peixe? Ok Fazer um maçã Oi, pago Aqui Ele aqui Pronto, passei com o tempo Como é que ficou, galera? Tá muito lindo? Não Galera A vontade de rir é grana Mas a de chorar é maior Comer nada Vai derrubar isso Compartilhe para todos os seus amigos E é isso aí, gente Nos seguem na rede social Um beijo para vocês Redes sociais Redes sociais Coloca as duas minhas aí, tá, gente? É isso aí Um beijo e fala